Agora que inventaram essa tal de adaptador Ué, é adaptador? Conversor digital Olha, minha TVzinha não pega mais? Não quer pegar em nada, mas Tão moderna, já gostava que ela passava tudo preto e branco Uma formosura Deixa eu me dar pra minha prima, vou ver se ela consegue Você vem dar um estelho Oi, prima Tá escutando o sonzinho? É de minha TV, que agora só toca só a música Não, não é digital, que digital? Não, é coisa moderna, aquela pretinha branca pequenininha Que eu gosto tanto da minha coisa, minha TVzinha, adoro Sempre, mas não tá funcionando não, porque tem que ter um conversor digital Tadinha da bichinha Tu acha que eu consigo achar? Papo nela Tá com que tu sabe de nada, né, prima? Não sei nem pra que eu te ligo Tá bom, tchau Beijo Te ligou na minha cara, nem se ele nem me deu o beijo de volta Como eu gosto dela, gravar um áudio Vou gravar um áudio com a prima Ai, que eu não sei, essas coisas modernas de hoje em dia, eu prefiro ver as coisas de antigamente Essa coisa linda Inventava essas coisas só pra gente ficar gastando, porque tudo é defeito As coisas não são mais como são feitas antigamente Antigamente tudo durava, tudo era bom Agora não Agora vem tudo baixar os negócios Aqui eu não tô conseguindo mexer no celular Porque tudo são modernidade Aí você vai querer fazer uma coisa, não consegue, fazer outra não consegue Quero gravar o áudio Porque essas TVs eu preciso encontrar, eu não quero essas TVs Ô, prima Tu pesquisa aí, prima No Google É, no Google Google, prima Aquele negócio lá que tu acha tudo Que tu não achar, minha filha Tu vai no Google É Google? É que tem a bolinha e tu vai carregando, não sabe? Que aparece tudo Hoje eu vou achar um conversor digital Com um pouquinho minha TVzinha Lindo Vou te mandar até a foto pra tu Pera aí Vou te mandar a foto pra tu dela, viu? Ah, como ela é linda